iniciativas da advocacia, tanto privada quanto pública, e o advogado é, de fato, indispensável. Queria agradecer aos setoristas de imprensa que cobrem o Supremo Tribunal Federal, sempre com cortesia e relatando a sua percepção do que se passa aqui, ajudando a esclarecer a opinião pública, fazendo as críticas quando elas são pertinentes, ou às vezes até quando a gente diverge, mas a vida é feita de críticas e de elogios, e a imprensa desempenha um papel vital na democracia brasileira, e mesmo na resistência democrática que esse tribunal conduziu, nenhum tribunal é capaz de impedir o avanço autoritário sozinho. E, portanto, isso só foi possível porque a sociedade civil, a classe política e a imprensa, de maneira muito relevante, estiveram do lado das instituições. Esse ano, tivemos o 8 de janeiro, o dia da infâmia, na feliz expressão, da ministra Rosa Weber. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal, talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições, e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de três semanas sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força, e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. E agora, passo a apresentar alguns dados estatísticos, os espantosos dados estatísticos da produtividade do Supremo Tribunal Federal. Nós recebemos, prezados colegas, em 2023, nada menos, até hoje, que 78.242 processos, o que certamente é um recorde mundial entre originários e recursosais. Apenas para quem não seja do ramo, os recursosais são, tipicamente, os recursos extraordinários, predominantemente, e os originários são, predominantemente, as ações diretas e, mais recentemente, também as reclamações. Foram, na verdade, 23.546 originários e 54.696 recorsais. Nós tivemos um aumento de cerca de 10% da demanda pelo Supremo Tribunal Federal este ano, basicamente motivada ou substancialmente motivada pelas ações penais do 8 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, e aproveito para cumprimentar a vossa excelência pelo trabalho empenhado, diligente, exaustivo que vossa excelência desempenhou, nem sempre bem compreendido, mas que nós todos aqui sabemos apreciar. E houve também, e nós estamos equacionando isso da forma possível, um aumento expressivo nas reclamações. Elas passaram, em 2022, de 6.242 para 7.081 ações desta classe. Há uma discussão nas questões trabalhistas. Eu mesmo vou me reunir com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Lélio Bentes, que é uma figura muito querida e que preside com grande competência o TST, para conversarmos um pouco sobre esse assunto. A maioria dos processos, 59% foram registrados à presidência e os 41% distribuídos aos ministros. Nós hoje temos, quase que a obissaria dessa informação, 24 mil processos em tramitação. Como nós conseguimos julgar mais de 30 mil por ano, se a gente conseguisse parar a distribuição um pouquinho, e dava para zerar esse estoque. 24 mil e 71 processos estão em tramitação perante o Supremo e nós proferimos, nada mais, nada menos, do que 101 mil e 970 decisões nesse ano, sendo 84 mil e 650 monocráticas e 17 mil e 320 colegiados. E aqui eu faço um parênteses, não para os colegas que estão a par disso, mas para que a sociedade e o público possam entender um pouco as circunstâncias em que nós atuamos. De modo que, sobre as decisões monocráticas, cabe uma explicação às sociedades que consideram muito importante. A regra geral aqui é que cautelares em ações diretas que geralmente envolvem atos dos outros poderes venham imediatamente a plenário virtual ou físico. foi isso que nós reiteramos em emenda regimental aprovada ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber. Quanto às demais, o padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. Quanto ao mais, é preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar. É materialmente impossível. de modo que as decisões monocráticas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente às competências do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que é institucionalmente relevante vem a plenário, mas a rotina dos habeas corpus dos mandados de segurança e das reclamações e das negativas monocráticas em recursos extraordinários simplesmente não teria viabilidade em um tribunal que atua no volume que nós atuamos. Esse é um esclarecimento muito importante para que as pessoas entendam o que é a monocrática institucionalmente relevante do que é a monocrática que faz parte da rotina da vida do tribunal. Aqui nesse plenário nós realizamos 78 sessões presenciais entre as ordinárias e as extraordinárias e 64 sessões virtuais. A ampliação do plenário virtual na gestão do ministro de Estopoli permitiu que nós reduzíssemos em escala muito expressiva o estoque de processos do tribunal. Tivemos aqui três sessões solenes e duas especiais em comemoração ao aniversário da Constituição e ao centenário de Rui Barbosa e ao todo nós julgamos o plenário entre plenário físico e virtual 8.527 processos. A primeira turma julgou 4.690, a segunda turma julgou 5.019 e nós publicamos 17.267 acordos. Quanto à repercussão geral, nós também tivemos uma evolução muito expressiva. Em primeiro lugar, a percepção de que só devemos reconhecer um número limitado de repercussões gerais, sobretudo porque, pela legislação como regra geral, elas suspendem todos os processos relacionados, de modo que, se nós concedermos repercussão geral em um número excessivo e demorarmos para julgá-los, a gente bloqueia o julgamento de uma quantidade muito grande de processos. Nós concedemos, na verdade, neste exercício, 18 repercussões gerais e reafirmamos a jurisprudência em oito temas e julgamos o mérito de 48 repercussões gerais. Esses são os números principais que gostaria de compartilhar com todos na tradição da prestação de contas e da transparência desse tribunal. Julgamos uma quantidade muito expressiva e aqui eu só vou prestar contas a partir de 28 de setembro porque a ministra Rosa Weber já prestou as contas da gestão dela. Nós julgamos um conjunto, concluímos o julgamento de um conjunto expressivo de julgamentos importantes que eu destacaria aqui. Na ADPF 347, da qual eu mesmo fui o redator para a Cordo, nós reiteramos o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e determinamos ao governo federal que em 90 dias elabore um plano para o enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo e já previmos que apresentado o plano pela União Federal os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria. Julgamos também a ADO 20, redator para a Cordo, o ministro Luiz Edson Fachin, que fixou o prazo de 18 meses para o Congresso legislar sobre a questão da licença paternidade. Se o Congresso não legislar, a matéria voltará para esse plenário, mas temos muita confiança de que essa matéria será deliberada e resolvida pelo Congresso Nacional como desejavelmente deve ser. Julgamos sob a relatoria do ministro Dias Toffoli a DPF 779, que declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri e assim abolindo a possibilidade jurídica de se sustentar uma tese que em muitos casos legitimou o feminicídio na história brasileira. Julgamos as ADIs 6298, 99, 300 e 305 sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que se decidiu pela constitucionalidade das inovações do pacote anticrime, inclusive a figura do juiz desgarantista. Tivemos um conjunto relevante de sessões debatendo esse assunto, como todos se recordarão. E, nesse momento, temos um grupo de trabalho constituído no Conselho Nacional de Justiça sob a presidência do ministro Rogério Schietti do Superior Tribunal de Justiça para regulamentarmos o funcionamento e a aplicação da decisão do Supremo Tribunal nessa matéria. Tivemos o R.E. 1.017.3005, relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em que se fixou a demarcação, regras para a demarcação de terras indígenas, decidindo que a data da promulgação da Constituição não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. E, aqui, para evitar mal entendidos, eu faço uma anotação que é a seguinte, sobre o que o Supremo decidiu. Se, em relação a alguma área, uma comunidade indígena tiver sido desapossada de maneira violenta ou sob ameaça, mas, tendo permanecido na região e mantido pela presença e outros meios sua reivindicação da área, essa área pode vir a ser demarcada. Foi isso o que nós decidimos. Ninguém aqui apoia se colocar artificialmente indígenas onde nunca houve indígenas para depois se pretender a demarcação. Na ADPF 334, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós reconhecemos a inconstitucionalidade da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior, uma decisão igualmente republicana e igualitária. Na ADPF 1013, da qual eu fui relator, o tribunal decidiu, numa decisão que também considero muito importante, por unanimidade, que o poder público tem a obrigação de fornecer, em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita, que é uma forma de se democratizar a participação eleitoral, que tinha um caráter na prática censitário, porque muitas pessoas não tinham condições financeiras de comparecer às sessões eleitorais para votarem. Nós, na Recurso Estrutinário 842-844, tema 542, também relatado pelo ministro Luiz Fux, o tribunal decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado tem direito à licença à maternidade e à estabilidade provisória, também uma decisão importante na proteção da maternidade, sobretudo da criança. O Recurso Estrutinário 955-227, de que eu fui redator, em que o Supremo tratou dos efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em matéria tributária, quando a Corte profere decisões contrárias em ação direta ou em sede de repercussão geral. na ADI 7066-7070-7078, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós declaramos a constitucionalidade da norma que prevê a cobrança do default, da diferença de alíquota de ICMS pelos estados, mas que ela só poderia ocorrer após 90 dias contados da publicação da lei, e no área 1.108.459, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, julgada em 12 de setembro de 2023, o tribunal declarou a constitucionalidade da contribuição sindical assistencial, que é facultativa, deve ser prevista em acordo coletivo, e se destina a remunerar a atuação do sindicato notadamente nas negociações coletivas bem-sucedidas, em linha de coerência com os precedentes desse tribunal, que procurou valorizar as negociações coletivas. essas são, prezados, colegas, algumas decisões que eu considero marcantes nesse curto período da minha presidência, e mais uma vez agradecendo a colaboração e a convivência harmoniosa de todos os colegas que permitiram nós avançarmos em pautas muito importantes. Presto contas da gestão desse período e antecipando algumas ideias, lembrando que, como disse no meu discurso de posse, a nossa gestão tem três focos. Conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico, sustentável, social e sustentável do país. Dois, comunicação, que é melhorar a interlocução com a sociedade. E três, relacionamento, que é conversar com todos os setores e dialogando com eles. Nós fizemos uma reestruturação administrativa, que eu não vou aqui descrever, porque todos já têm conhecimento, mas queria destacar um fato que considero muito importante, que foi o recrutamento de um economista para o Supremo Tribunal Federal e que prestou, já nesses dois meses e meio, uma contribuição valiosa. Ele está à disposição da presidência e de todos os ministros que queiram saber o impacto econômico das decisões que venham a proferir. E nós já tivemos contribuição valiosa desse profissional, Guilherme Rezende, no impacto da mudança do critério de reajuste do FGTS, no impacto do pagamento dos precatórios que haviam ficado represados pela imposição do teto e um amplo levantamento acerca das execuções fiscais e dos índices de recuperação de crédito em caso de protesto, que norteou em grande parte essa decisão conduzida com maestria pela ministra Carmen Lúcia. Como eu tenho afirmado outras vezes, para saber se uma decisão é justa, é preciso saber quem paga a conta, doutor Messias. E se a conta for paga pelo Tesouro, na verdade, quem está pagando é algum pobre, porque a arrecadação tributária no Brasil recai predominantemente sobre as pessoas pobres, porque a base tributária ainda é, infelizmente, predominantemente dos tributos sobre consumo que é pago pela maioria da população brasileira que ganha menos de três salários mínimos mensais. A outra mudança importante, nós transformamos a central do cidadão em uma ouvidoria. A partir do início da gestão, também na linha de comunicação com a sociedade, nós instituímos um formato chamado informação à sociedade. depois de todo julgamento, nós procuramos fazer em linguagem simples para auxiliar o trabalho dos setoristas e da sociedade em geral uma explicação sobre as decisões. O judiciário muitas vezes tem uma linguagem pouco inteligível para o público em geral e essa informação à sociedade, ao final de todo julgamento importante, procura fazer, tornar acessível para a sociedade o conteúdo das nossas decisões e também fizemos uma mudança muito importante aprovada pela maioria com a ressalva compreensível e legítima do ministro Fux que foi a passagem, a volta dos julgamentos das ações penais para as turmas. Ela veio uma transferência para o plenário por motivos justificáveis do ministro Luiz Fux e agora a maioria entendeu que já não se justificavam mais esses motivos e voltaram esses processos para a turma onde eles podem ser julgados com mais celeridade e permitiu que, como regra geral, se atenda a uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil do julgamento criminal presencial com a possibilidade de sustentação. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, apresados colegas, como já conversamos, internamente, nós instituímos um exame nacional de magistratura para fortalecer o caráter nacional da magistratura, uniformizar o nível médio do conhecimento e afastar de uma maneira definitiva rumores que, justa ou injustamente, se ouviam aqui e ali sobre alguns concursos. Portanto, há um requisito de habilitação e os tribunais continuam com total autonomia para realizarem os seus concursos, mas é preciso apresentar a prova de aprovação nesse exame nacional. Em matéria de políticas de equidade racial, que também considero muito importante para a gestão, nós lançamos o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade e está em elaboração um protocolo para julgamento sobre a perspectiva racial e fizemos um grande evento muito bonito aqui, que foi a primeira jornada de equidade racial com a participação de pessoas muito representativas e expressivas da comunidade negra, como Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, Edu Lira, idealizador do admirável projeto Gerando Falcões, das professoras Eunice Prudente e Tula Pires e da procuradora jurídica da Universidade Federal do Paraná Dora Lúcia de Lima Bertulli, tudo culminando com uma memorável canja da cantora Leci Brandão. Além disso, como já tive a oportunidade de conversar internamente com os colegas, nós estamos procurando estruturar na linha do que, pioreiramente, também fez a AGU um grande programa de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura para que eles possam concorrer em condições competitivas mais favoráveis. Nem sempre as cotas são preenchidas e nós vamos estruturar um programa de bolsas de até dois anos com um valor mensal para essas pessoas poderem se qualificar e concorrerem em condições competitivas melhores e melhorarmos a demografia do poder judiciário brasileiro, que não é representativa do corte racial da sociedade brasileira. E também estamos avançando na política de paridade de gênero. Na última sessão do seu mandato no CNJ, a ministra Rosa Weber aprovou a promoção com paridade de gênero. As listas de promoção por merecimento têm que ser mistas, uma e sempre seguida a promoção de alguém do sexo masculino tem que vir uma lista integralmente feminina para que se consiga a médio prazo uma paridade de gênero nos tribunais. As mulheres são cerca de 40% da magistratura, mas não tem essa representatividade nos tribunais e essa vai ser uma política que vai contribuir para isso. E na minha gestão, na última sessão, nós aprovamos também que a convocação de juízes para funções administrativas ou jurisdicionais nos tribunais também deva observar um critério de paridade. Um caso relatado pela conselheira Salise Sanchotelli. E ainda, prezados colegas, na matéria da eficiência do poder judiciário, nós estamos colocando muita energia em enfrentar o principal gargalo, que é a execução fiscal. Temos um grupo de trabalho e estamos fazendo acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Já fizemos um acordo preliminar e estamos avançando num acordo aprofundado para extinguir as execuções fiscais de pequeno valor que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação do devedor ou sem indicação de bens a penhora que o ministro Zanin havia suscitado na nossa discussão passada. Então, estamos negociando um acordo humano com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para extinguir a imensa quantidade de execuções de baixo valor inviáveis de recuperação e que ficam fazendo estatística negativa nos judiciários sem nenhuma perspectiva de solução. Fizemos acordos semelhantes com o município de Salvador e com o município de Fortaleza. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o município de todas as capitais já estive em negociação em conversa com a Procuradora-Geral do município de São Paulo Inês Coimbra e com o então Procurador-Geral do Estado Bruno Dubê vamos ter que retomar a negociação e temos um grupo de trabalho no CNJ buscando soluções e estamos nos reunindo com o INSS principal cliente da Justiça Brasileira para tentarmos equacionar alguns dos problemas que fazem com que exista essa litigiosidade tão grande em relação ao INSS e vamos contar também aqui o ministro Messias com a contribuição da AGU estamos tentando criar em negociação é preciso falar com o ministro Luque também da Previdência um laudo unificado que acabe com as diferentes variações que existem nos estados da federação que irá simplificar fizemos também um pacto nacional do judiciário pela linguagem simples para melhorar a interlocução com a sociedade nós somos uma gente estranha que fala coisas do tipo no aforamento havendo uma pluralidade de anfiteutas elege-se um cabeçal e portanto nós precisamos ser capazes de nos comunicar melhor com a sociedade estamos empenhados em produzir cartilhas informações para os diferentes tribunais para nos comunicarmos melhor no plano das relações internacionais eu estive no Global Constitutionalism Seminar na Universidade de Yale que reúne juízes de supremas cortes de todo o mundo estive em eventos internacionais sempre a convite queria registrar e nesses eventos estive com o presidente da corte constitucional da Alemanha do Reino Unido estive no Conselho Constitucional francês nós fizemos eventos importantes aqui o seminário de 35 anos da Constituição com a participação de um elenco de professores notáveis a Dilson Moreira Adriana Cruz Ana Paula de Barcelos Daniel Sarmento Flávia Martins de Carvalho Flávia Pio Bezan Marcos Vinícius Furtado Coelho Oscar Vilhena Vieira Patrícia Perrone Campos Melo e Virgílio Afonso da Silva tivemos ainda como palestra internacional o diretor do Instituto Max Planck de Direito Público Armin von Bogdandi tivemos aqui a presença de um querido professor amigo meu e do ministro Gilmar Dieter Grimm ex-juiz da corte constitucional da Alemanha e publicamos o volume 2 da revista Suprema e muito importante antes de concluir nós estamos estruturando uma pesquisa com a AGU e com todas as principais procuradorias do Estado para mapear a litigância contra o poder público no Brasil que chegou quando veio o teto de precatórios ultrapassava 70 bilhões de reais em ritmo crescente esse é um volume ministro Fachin totalmente fora do padrão mundial e portanto com o financiamento do BNDES agradecendo aqui ao presidente Luísa Mercadante que vai financiar uma pesquisa doméstica e internacional para nós mapearmos a litigância contra o poder público as suas causas o que acontece em outros países do mundo seja desenvolvido seja que tenha mais afinidade com o Brasil para nós conseguirmos fazer um diagnóstico e procurarmos enfrentar as causas dessa litigiosidade contra o poder público que custa quase 100 bilhões de reais por ano ao país numa desproporção que nós temos que identificar causas e resolver o problema que isso representa porque evidentemente se 100 bilhões vão para pagar condenações judiciais é dinheiro que não está indo para outras demandas importantes da sociedade brasileira são essas pesados colegas queridos amigos com quem compartilho a aventura de prestar jurisdição no Brasil as informações que gostaria de transmitir aos colegas e à sociedade brasileira em geral do que aconteceu nesses dois meses e meio da minha gestão eu queria concluir portanto desejando a todos um Natal muito feliz e muito abençoado e que venha um ano novo com muito trabalho porque a gente não consegue escapar mas que nós possamos todos continuar trabalhando dessa forma construtiva e harmoniosa com que trabalhamos é para mim um prazer uma alegria um privilégio poder presidir o Supremo com essa composição e podermos avançar para fazermos um país melhor e maior doutor Messias deseja fazer uso da palavra com muito prazer vossa excelência em atributos com muito prazer